Olha os caras na frente da parada não, desceram Nossa, viado Tá vendo? Não vou pra nós Segundamente, meus parceiros, as ideias de o seguinte Deixa o like e se inscreve no canal Mano Passando aqui no começo do vídeo pra dar uma explicação pra vocês Que eu tinha gravado no comecinho, pra nós no posto Pra descer pra praia Toma atuação total, polícia Mano, vários bagulho da hora Só que é o seguinte Eu fui sair pra gravar outro vídeo Que vai sair depois desse, talvez Aí eu apaguei uns vídeos antigão que já tava na câmera Só que acabei apagando Nesse começo desse vídeo de hoje Por isso tô passando aqui pra falar pra vocês isso Vou começar o vídeo aí, já vai estar No caminho, só pra vocês entenderem Pra sair pra praia, mutuação total Teve polícia, teve Um moleque errando o caminho, um tirado de dinheiro no túnel Tudo que vocês pensam teve Então acompanha aí, vamos pra cima, deixa o like aí Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram Se inscreve no canal, já postei esses bagulhos stories lá Tudo, mano Na praia, noizinho Tô mutuando no túnel, tudo Então se vocês querem ver os vídeos primeiro lá Acompanha lá Que depois solta o completão no YouTube Certo, meus parceiros? Vambora Deixa o like, se inscreve no canal E vamos pra cima Pegar aqui outro pedágio já agora, rapaziada Olha Eu lembro quando eu vinha de carro Eu acho que eu entrava Ah não, não era aqui não, era no outro É, tá certo, irmão Mas tá indo sem GPS, mano O parceiro que tá guiando ali, ó Nossa, se tiver moiado, fodeu Ele se desculpou Ele se desculpou Ahahahah É o que, velho? Você vai apagar aí? Você vai apagar? Eu ia apagar, mas não vai apagar assim Nem cada um apagar um Ah Fechou Vai, vai, vai Um Um Eita porra, velho Paguei, paguei Paguei, paguei Paguei isso aí Eu só consigo cobrar quando ele passar pra cancela Passa, passa É débito? É débito Fomos aí Que foi? Quilo que eu vou apagar ele Quilo que eu vou apagar ele Quilo que eu vou apagar ele Peraí Peraí Vai, vai, vai Fui Eita Minuto Ele tá ouvindo um som no capacete Por isso que ele tá inspirado assim Olha lá, do outro lado lá A molezinha Fechando os hippies aqui, rapaziada Peraí Vambora Mano, tá muito vento Peraí Vamos embora Mano, ele é maluco, hein Ele é doido, mano 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 Por que ele é doido, mano Ele é doido, mano? Ele é doido, mano 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 Mano, mano Quando nós vira, mano Ele é doido, mano Olha o pé, mano Ele é doido, mano Mano, mano Não, não vou deitar muito com esse pneu taxeira Nossa, imagina, mano, era pra mim ter... Nossa, mas o pneuzinho é novo, é bom, né? Na volta, vou tentar mandar uns graus logo no túnel, gravar um videão, realz Ah, velho, dá uns graus, pode gravar Coitado Linda Oh, shit Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Chegando lá eu volto com o vídeo, vamos embora